Olá, eu sou a Luca, estudo Psicologia e também sou locutora da Rádio Rock. E aqui no Cada Casa um Caos, a gente fala sobre os artistas com um olhar mais direcionado para o psicológico, tudo feito também com o Rafa Bolo, da Pombo Produções. E hoje vai ter comentários do professor, mestre e doutor em História Econômica, O Mal, do Garotos Podres, que entre outros hinos tem a sensacional Papai Noel, Velho Batuta. E por que ele hoje? Porque a gente vai falar sobre o Greg Graffin, do Bad Religion, que assim como o Mal, também é professor, mestre, doutor e ícone do punk rock. E o Mal é muito gente boa, não é mal com U não, é o sobrenome dele, é M-A-O, gente boníssima. Gregory Walter Graffin III nasceu em Madison, em Wisconsin, no dia 6 de novembro de 64. Ele é o segundo dos dois filhos, do Walter e da Marcela. O pai dele era PhD em inglês e para ele a educação era tudo, não era nada ligado à religião. Pelo contrário, preferia jogar tênis e beisebol aos domingos do que na igreja. A mãe, também acadêmica, teve uma criação super religiosa. O avô, por se ter uma noção, era pastor e a família pegava pesadíssimo nos ensinamentos, a ponto de fazer decorar grandes tecos da Bíblia. Isso meio que traumatizou e ela e o irmão, o tio Stanley, juraram nunca criar os filhos do mesmo regime. Então, segundo o próprio Greg, ele e os primos foram criados nesse vácuo de religião. Ainda novinho, pelos sete aninhos, ele curtia sintonizar as rádios rock ali no carro, quando a família saía de rolê, ele ficava com a cabeça colada no alto-falante, só curtindo o som e cantando junto. E se você também é desses que adora ouvir um som, bora também tentar fazer um? Pô, a gente sempre indica aqui a MusicDot, né? Que é uma escola online sensacional que você aprende a tocar logo de cara, nos primeiros 10 minutos já tem som saindo, é demais. E é totalmente online, então entra lá, pega o seu descontaralho, por esse link aqui, musicdot.com.br, barra promoção, barra lucra, só 45 reais mensais pra você fazer quantos cursos quiser, aproveita. Bom, nessa época aí, a maior influência musical pro pequeno Greg vinha do tio Stanley e da mãe. Por conta do background religioso, a família tava acostumada a cantar uns sons na igreja. Então, quando eles se reuniam, rolava a cantoria pesada. O tio fazia as harmonias com a mãe de altos louvores e músicas folk bem antigas. E o pequenote ficava ali ouvindo e pirando. Segundo Greg, a música foi a melhor parte da religião. Quando ele tinha 13 aninhos, leu livros sobre a história da cultura. Isso que inspirou ele a estudar as origens do homem. Primeiro veio a ciência e depois o punk. Apesar de nascido ali em Madison, a família passou boa parte da infância em Racine. E depois do divórcio dos pais, eles se mudaram pra Los Angeles. Depois que a mãe descolou um trampo na reitoria da UCLA, né? Pô, foda aralha. É a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Foi aí que aos 11 anos de idade, o menino Greg tomou um baque cultural, assim, uau. Eles foram morar no vale de São Fernando e a diferença era berrante, né? A escola era forrada de surfista, dos cabeludos que fritavam nas hairband. Isso, né? Puta, da molecadinha que levava ali também um temaki de Jah na lancheira. Pensa na cabeça dele, né? Ele se sentia, oi, deslocado ali, né? Falou que preferia a ciência e a maconha e também porque ele não ouvia o mesmo som, né? Ele gostava de Jackson Brown, de Crosby Stills, Nash & Young. Antes de se aprofundar ali no punk, foram essas influências que inspiraram ele a cantar. E foi esse choque de realidade e o fato de não se encaixar na cultura do sul da Califórnia que fez ele encontrar abrigo no punk rock. O problema é que a galera no vale de São Fernando tinha uma visão diferente dos punks. Não era como em Hollywood, que a pancaiada andava de bando, tinha uma cena mais latente lá, né? Nos subúrbios onde ele morava, era completamente diferente. Não eram os punks que davam porrada como todo mundo imaginava, mas sim, levavam. O Greg conta que os cabeludo mais guaxumão ali odiavam os punks e rolavam um bullying pesado, assim, né? Ele conta que uma vez apanhou na escola de um desses maninhos aí, capitão de time de futebol, e total, aleatório, assim, apanhou de graça, né? O cara puxou uma briga sem motivo nenhum e ninguém foi ajudar ele e ainda saiu contando vantagem como, sei lá, se o cara tivesse feito um touchdown, assim. E ele complementa o seguinte, abre aspas, Esse tipo de violência era completamente inexplicável. Eu não entendia. Por que essas pessoas estão tão nervosas? Fecha aspas. E foi essa exclusão que uniu ele aos ainda meninos, Jay Bentley, o Jay Zee Scrout e o Brett Gerewitz, que passavam ali esse mesmo veneno. Os punks do subúrbio, cansados de levar a pancada, descobriram altos gostos em comum e acharam na música uma escapatória. Então, aí que entra o esquema. Eles resolveram montar uma banda e começaram a ensaiar todos os dias na garagem da mãe do Greg, que super apoiava e deixava a molecada vá lá, vá lá fazer seu som, né? Então, eles faziam barulho à vontade, apesar dos vizinhos ali ficarem meio de segunda. Aliás, ela sempre apoiou a cantoria do filho Canarinho. A garagem, essa daí, inclusive, foi carinhosamente apelidada de buraco do inferno, de tão quente que ficava. E pra piorar, a parada era forrada ali com colchões, mas não era qualquer colchão não. A irmã de um dos moleques ali que colava no ensaio tava em coma. E quando o hospital trocava o colchão da menina, eles pegavam o velho no lixo e tacavam na parede ali, pra deixar melhor o som. Segundo o Greg, isso era meio mórbido, né? Mas os colchões eram ótimos pra isolar o som. Nessa época, o Greg transitava aí entre o gosto pelo punk e a paixão pela ciência. Pelos 14 anos, os professores de biologia lançaram um trabalho de tema livre. E ele escolheu falar sobre a evolução dos fósseis, né? Lembra que ele já tinha estudado sobre a humanidade? Ao mesmo tempo, fez um tipo de um estágio no Museu de História Natural de Los Angeles. Aí pirou, foi de cabeça e brotou o amor pelos fósseis e pela teoria da evolução. Isso acabou convergindo na escolha do nome da banda. Ele acreditava que a teoria da evolução era a completa antítese do que a religião pregava. Como eles estavam tentando chegar no nome mais ofensivo possível, juntaram a fome com a vontade de comer. E surgiu o nome Bad Religion. E ainda bem, né? Porque eles passaram por algumas atrocidades, assim como vaginal discharge, red cheese, por aí vai. O Greg tinha só 15 anos quando fundou a banda junto com os amigos em 1980. A partir daí, começaram o corre de banda, ensaiando a valer, até que rolou o primeiro show num depósito abandonado, abrindo pro social distortion, né? Que debutava também ali no mesmo dia, olha que coisa, hein? Até que em 81 lançaram o primeiro álbum How Could Hell Be Any Worse pela Epitaph Records, abendo. Eles queriam que esse álbum parecesse o mais profissional possível, né? Então, a meninada encabeçada pelo guitarrista Brett Gierowitz lançaram o selo com esse propósito. Acontece que a parada ficou tão séria que virou aí um dos maiores selos da gringa, né? Futuramente, assinou ali com grandes nomes, como é o Seven, lembra a banda das meninas? No Effects, Pretty Wise, Offspring, Rancid, Descendants, Melancólios, Social Distortion, enfim, grande elenco. Não precisa nem dizer, né? Que o menino Brett ganhou muitos dinheiros. E o selo até hoje continuou rolando e rolando legal. Começaram a fazer o nome ali fora do vale e a ganhar notoriedade. Em 83, já no segundo lançamento, soltam o controverso Into The Unknown. E era um disco mais devagarinho, tecladinho, um sonzinho mais hard rock, uma parada meio flash gorda. Outra parada. Separaram em 85, mas acabaram voltando ali com os dois pés no peito, daquele jeitão que a gente gosta, com o fodaralho Sunfer de 88, e daí pra frente é a história que a gente conhece, né? Lançaram imens como Sorrow, American Jesus, You, Infected, 21, First Century, enfim, só vou adorando lustre. Já fui em vários shows do Bad Religion, todos são sensacionais. Que são considerados pais do punk rock moderno, né? Tendo influenciado bandas tipo Green Day, Blink, os já citados NoFX, Rance, Jof Spring, entre vários outros. A banda trocou de formação algumas vezes, mas sempre teve o Greg no front, né? Já entrevistei ele, um cara meio serião, mas gente boa. Lançaram 17 discos que venderam mais de 5 milhões de cópias e estão aí até hoje. Mas antes de perceber que o Bad Religion podia render numa carreira de verdade, o Greg tava patinando ali pra conciliar a carreira acadêmica com a de vocal. Mas também depois que engrenou, já era, não parou mais. Fez bacharelado em Biologia e Geologia e em 87 já tinha lançado um mestrado em Geologia. Um ano depois, tava juntando escova de dente com a Greta Maurer, que conheceu numa aula chamada A História Intelectual dos Estados Unidos. Olha o rolê dos caras. Foram felizes e contentes, até que em 96, divórcio. Na linha ali do nosso amigo Len Kravitz, né? Que a gente falou há umas semanas, pegou o sentimento da separação e transformou em música. Em 97, lançava o primeiro álbum solo, o American Lashon, que trazia letras mais pessoais e sentimentais, diferente do Bad Religion. Depois ele lançou mais dois trampos solos. Quanto à carreira acadêmica, não parou no mestrado, não. O negócio foi que foi, né? Ele é doutor em Biologia Evolutiva. Em 2003, meteu logo um PHD ali, trucão mesmo, no PHD, em Zoologia pela Universidade de Cornell, onde viria dar aula depois, assim como na UCLA, que também deu aula lá, ganhou prêmios, fez palestra sobre evolução, já lançou três livros. O Greg não é pouca taboz, não, viu? Puta crânio. E com o tempo, aprendeu a conciliar esse rolê com o Bad Religion, que sempre respeita o calendário acadêmico do doutor, deixando as turnês para a época das férias. Ainda sobre a religião e ciência, o doutor não acredita em Deus, mas também não se diz ateu. Ele é guiado por evidências, ou como ele mesmo diz, abre aspas, movido pelo fóssil e não pela cruz, fecha aspas. Para ele, a vida depois da morte é possível, mas não como espírito. Quando você alcança muita gente ou provoca um forte impacto em poucas pessoas, a memória que elas têm de você é a sua vida após a morte, fecha aspas. Deu para entender, né? Da hora. A teoria do Greg, de modo simplificado, a tese dele, defende que a vida é essencialmente composta por guerras entre populações que ocorrem constantemente em diversos níveis. Ele mesmo diz que não é uma ideia nova e tal, mas ele acha que ainda não foi defendida com a convicção necessária. Então ele vai atrás disso. O Greg é referência de muita gente, conseguiu seguir sua carreira de doutor no punk rock sem precisar ir no embalo de muita gente, que infelizmente cai nas drogas, ou abandona a escola, essas coisas. Entre Ramones e Darwin, o Greg fica com o darwinismo. Ele disse que até hoje o trabalho do Darwin ajuda ele a entender o mundo. Já os Ramones ajudaram ele a atravessar os anos de adolescência, e por isso vai ser eternamente grato a eles. Da hora. Aqui no Brasil, a grande referência de vocalista punk é o mal do Garotos Podres. Gente boníssima. E ele, assim como o Greg, fez uma carreira belíssima acadêmica. Então nada melhor que ir direto na fonte. Hoje a gente não tem o Mário Sérgio Picorelli, mas é com muito prazer e honra que eu chamo aqui no Cada Caso Um Caos, o mal do Garotos Podres, para contar como que ele percebeu que a vida acadêmica era sua grande paixão. Vamos ver o professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, especialista nos temas da Revolução Cubana e do antiimperialismo. Fala aí, mal do Garotos Podres. Oi pessoal, aqui é o mal dos Garotos Podres. E o pessoal que é fã da banda, que conhece os Garotos Podres, sabe que além de músico, eu também sou professor. Ou seja, eu tenho uma carreira, digamos assim, acadêmica. O que, de uma certa forma, parece um tanto quanto inusitado para quem não conhece a banda profundamente. Então, em primeiro lugar, por que eu sempre gostei de história? Eu diria o seguinte, que tem louco para tudo. Eu, desde pequeno, sempre gostei de estudar. O que não é muito comum, digamos assim. Desde criança eu gostava de ir para a escola. E, além disso, eu sempre gostei de história. Talvez o meu gosto pela história venha da experiência que eu tinha em casa, que um tio do meu pai, que sempre, quando vinha em casa, ficava o dia inteiro discutindo com o meu pai, discutindo política, principalmente política da década de 30, histórias da Guerra Civil Espanhola. Então, esse tio do meu pai, ele esperou o ditador Franco morrer para visitar a Espanha depois do fim da ditadura do Francisco Franco. E voltava contando as histórias da Guerra Civil Espanhola, visitou os lugares onde houve os principais combates. Então, para mim, a história dos anos 30, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil Espanhola, é algo que eu conhecia em casa. Isso me influenciou bastante. Então, fiz a licenciatura e o bacharelado em História, na USP. Depois, eu fiz o mestrado em História Econômica, também na USP, e o doutorado em História Econômica, na USP. E hoje, sou professor há 33 anos, e é isso aí. Qualquer coisa, é só o pessoal perguntar. Então, até mais. Um grande abraço. Demais, né? Ele é muito querido. Adorei ouvir um pouco mais da história do mal. E você, me segue aí no Insta, se inscreve aqui, se curtiu, compartilhe. Vamos que vamos!